Saludações Netwebáticas! Ora, boas pessoal, eu sou o Netweb, sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube e estamos aqui na fase final de Uncharted 4, o fim de um ladrão. Esta série tem sido de facto extraordinária, temos aqui várias mudanças de gameplay, visuais fantásticos, uma jogabilidade muito simples e intuitiva, sistema de combate espetacular também, e agora estamos então a entrar na reta final, como eu disse no início do vídeo. Portanto, temos a Nadine, que não queria entrar na barca e que vai obrigada pelo Raph, que comprou os seus homens. Temos o Sam, a dirigir-se então para o barco do Avery e o Drake certamente vai lá ter também. O que é que acontece? O barco pode estar armadilhado com aquelas explosões que nós vimos daquelas múmias, que eram os colonos enrolados em panos e com explosivos. Isso pode desabar esta gruta enorme que esconde então o tesouro do Avery. Portanto, vamos ver como é que isto vai continuar, como é que isto vai se desenrolar. É para lá que eles se dirigem agora. Aí está o Drake. Portanto, nós temos que ir para lá também. Põe os peixinhos ali, muito fixe. Opa, não dá para sair daqui. Vamos cair aqui para baixo. Vamos cair aqui mais para baixo. Os peixinhos já vão da frente. Põe mais uma vez aqui para baixo. Isto de baixo de água ainda está mais deslumbrante. Aí está. Capítulo 22, o fim de um ladrão. Este é o capítulo que serve então de subtítulo ao título de jogo e a palavra título, por mais vezes que se repita, nunca se cansa porque é Uncharted 4. O grande jogo, o grande exclusivo da Sony, que termina, faz então o colmate às aventuras de Drake, pelo menos como a gente me conhece. Ora, eu tenho para aqui. Isto não dá em nada. Supostamente esta área grande não tem nada a escondir, ou tem? Eu vim para aqui um tubarão. Será que era para nada peixe assim deste tamanho? Vamos a pé. Vamos a nado. no sono para os outros. Neste água escura, não sei o que é que está ali para baixo. O que é que a gente pesa? Pelo menos, vamos a ir a nado. E, parece que estamos a ir bem. O que é que é um tesouro... Professor, não há nada... Ui, uma grande explosão! Ui, afinal o bar estava mesmo armadilhado. Portanto, uma das partes... Da Pro já... Já arrebentou. Ok, vamos avançar para cima. Não sei como é que se vier aqui para baixo. Não sei se é que se vier por aqui. Ui, quem é este? Ah, se é a Starlight nem interessa. Por aqui, não há nada. Como é que esta explosão foi? Foi aqui. Foi aqui. É ali que está a sair o fundo. Ui, aí está. Quem é que a fez pela minha? Olha para isto. Até canhões de ouro tem caraças. Como caraças? Valeu a pena? Ui, tanta moeda, meu Deus. Ui, ui, espera aí. Sam! Sam! Não sei porque devo ter encontrado... Raph? Olá, Nate. Vamos ter aqui o boss final. Oh, está mesmo aqui. Sam! Calma, ele está vivo. Este idiota quase nos matava a todos. Vou voltar aqui. Não. Não vais. Drake, podes ficar com o tesouro, ok? Mas deixa-me salvar o meu irmão. Depois de tudo o que ele fez... O que é que aconteceu a Nadine? Que nobre, Drake. Mas não. Se ficarmos aqui mais tempo, morremos todos. É isso que queres... Não foi isso que eu disse. O que achas, Nadine? É bom ver-te novo em forma. Ser uma querida e tirar a arma ao Drake. Dá-me cá. Acha se podes confiar nele. Ah? Não é da tua conta. Porquê que estás a tentar instigá-la, Nate? Eu e a Nadine somos sócios. E eu não lixo os meus sócios. Vai para ali. Já tu e o teu irmão? Será que não lixas? Desde o início que se aproveitaram da minha generosidade. Tentaram pôr-me de fora e está na hora de aprender. O que é que vais fazer? Agora dá-me a tua pistola. Nadine? Não te volto a pedir. Aí está. Estás a ser... Profundamente estúpida. Agora. Olha para ali. Nadine? Para com isso. Porra! Eu mandei olhar. Ok, está bem. São dois esqueletos. E depois? Eu não sei tanto por história como vocês. Mas tenho um bom palpite sobre quem eles são. Então ilumina-nos. Eu, Avery, você também. Mataram-se um ao outro. Sim. Que bom para eles. E então? Todos os obcecados por este tesouro têm aquilo que merecem. Vais-te embora aí? Deixas-nos aqui a morrer? Oh, vou só embora. Se morrem ou não, não quero saber. Nadine? Espera. Adeus, Raven. Nadine! Nadine! Agro o raio da porta imediatamente! Será que... Será que... Ela vazou! Anda, dá-me uma ajuda e saímos todos daqui! Oh, não. Isso não vai resultar. Vai lá, ajuda-me com o Sam e eu ajudo-te a abrir a porta. Não, eu não vou conseguir desfrutar de nenhuma destas moedas. Sabendo que tu e o inútil do teu irmão ainda respiram. Pai... Vamos ter um combate pirata agora? Tenha calma, podes praticar esgrima quando sairmos daqui. Nate, está caladinho! Uiuiuiuiuiui, espera aí, espera aí! Espera aí... O Sam Drake, isto é demais, até para ti! Sabes o que é demais... O Nathan Drake competiu com o louco do seu exercito até aos degraus de Xambala. Porra! O Nathan Drake encontrou uma cidade perdida no meio do deserto de Rubalcali Vai lá nós podemos sair daqui juntos O Nathan Drake descobriu o mítico El Dorado Vai lá Ray para O Nathan Drake é uma lenda Matei o homem que me disse isso Vai lá, eu percebo que não gostas lá muito de mim Mas tu, sabes apesar da tua grandeza Knight Tu não tens nada Não tens nada Eu avisei-te Para que me saizes do caminho Anda Não tens nada 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 Eu, sacrifiquei tudo para encontrar O héroe Agora não vou deixar Que dois ladrões me venham de chela Um vigarista senil E uma jornalista acabada Deitem tudo a perder Chega Chega Tá ok Vamos passar com as oceiras Se gostas Assim tanto desse bando de falhados Vou-me certificar de que eles vão ter contigo Anda, anda Hangarde cabrão Se você gostar Vá, bora Anda, espadinha Anda Sabe falar com espadas? Já Espete na ponta afiada Não é? Oh isto vai ser divertido Nãozysto É instead for suicida Minha 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 Calma! Calma! Estou a seguir espetando! Vai Nate! Que merda! Sai! 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 Deixa recuperar a vida Vamos ao ataque Calma! Calma! Vamos a espetar logo Calma! 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 Estás estraer! Calma! 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 não! Boa! Temos que escapar. Sim! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Não tem problema! Recupera! Ainda! Anda! 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 Dá-lhe! Boarda-me! Boa! É isso! anon non 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 Nós vamos pegar a barriga Ah pois... Andalá lenda O que é possível? Peraí pá, tu trocas muitas vezes de lado Trocas muitas vezes de lado Trocas muitas vezes de lado Vai, vai, vai Vale Corta aí Filho da mãe É difícil, né? Tamo de volta Epa É isso É isso Tamo de volta Anda Epa É isso este é o Nathan Drake de que tanto ouvir falar isto acabou vou pegar no meu irmão e vamos embora se queres arder com o barco estás à vontade apanhaste-me Sabe uma coisa, Nathan? Debaixo dessa bravura toda, é apenas um miúdo triste Cheio de ilusões De grandeza E que a propósito não sabe? Escribir-te Adeus, Nathan Drake Nathan! Não sabes que vou desistir, mas não! Isso é bom! Não me facilitas Desligado na vida Servido em Bandeja de fran Tudo Menos Oh meu Deus Eu mereço isto Isto tudo Rafe queres o tesouro? É tudo teu Com graças É que não falhou Não Vamos tirar-te aqui Estou a tentar Ah força Tente outra vez Não vale a pena Tente outra vez Não vale a pena Porra Ouve Tudo o que eu sempre quis Para eu encontrar o tesouro contigo Cala-te Senhora, cala-te Opa Não, tenho de afirma forma Não, tenho de afirma alguma coisa Alguma coisa Nathan, não tenho certeza que já faz disto Não, não Nathan, neste sítio está presto a se explodir Deixe 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 Confia em mim Vá 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 É um gajo completamente montado Isso é o retorno, anda! Mas outra vez! Oh porra! Vai 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 vai! Bastaga! O desgraça que olha aqui! Deu drift em機ões! Está fechado! Olha agora! Ainda na parede de tecla Graças Oh, Nate! Nate! Ei! Andando com Nate Tu estás bem? Sim Ei, Sully, eles estão aqui Onde é que estão? Mesmo aqui O sinalizador Foi esperto Inteligente Uau Bem, tivemos aqui uma luta recheada com o Rayfan Aquela maneira de resgatar o santo também foi espetacular Portanto, foi um pensamento bastante rápido Portanto, está tudo bem certo Então, já têm tudo? Já, acho que sim Fique à vontade para vender o que eu deixar por cá Não querem uma boleia para casa? Hoje, destes últimos dias, acho que preciso de um avião com serviço de bebidas e assentos reclinados Além de que eu e ela temos muito que falar Ah, pois tem E nada de telefonemas noturnos sobre uma última vez Prometo Obrigado, Sully Fica bem, rapaz E dá notícias Quando voltares à cidade Eu pago as cervejas Não me esqueço disso E depois o Coelhinho Fugiu na mesma e deixou presentes de Coelhinho por toda a cama do diretor da escola É, 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 é O que é que lhes estás a contar? Um pouco sobre a tua fase de mágico Eu odeio-te Qual era o teu nome artístico? Vá, diz-lhe Neito Grande Tanteada, faz todo o sentido E a sua defesa ele até era Ah, tu eras bastante bom Bem, olha Sam Tem sido Uma experiência única conhecer-te Um aperto de mão? Ora Vamos lá a uma despedida a sério Ei, toma conta deste patete, ok? Claro que sim Já, vou ter contigo Ok Eu gosto dela Deus a ajude, parece que te ama mesmo Incrível, não é? Deus a ajude O avô, a oferta mantém-se Agradeço-te, mas estou bem Eu sei, mas se achas que estarias a incomodar Não tem a ver com isso Não tem a ver com isso Ok, tem um bocadinho a ver, mas... É que eu... Pensei que depois de encontrar o tesouro do Avery Ficaria... Satisfeito Em vez disso eu... Fiquei com esta estranha sensação De vazio? Sim Pois mas sabes Por mais emocionante que a próxima aventura seja No fim Há sempre a mesma sensação As vezes temos mesmo Escolher o que é que vamos guardar e O que é que vamos esquecer Ui Ui Esse eu gostei Então acho que ainda não cheguei ai E além disso Já visitaste mais cidades antigas do que eu Eu não posso deixar passar isso Portanto... É, deixei algumas para visitar Ora obrigado Olha ali A nossa bebeia Sam Chegámos de lance Pois chegámos maninho Vem cá Ouve Não faças nada que eu não fizesse Ok? Fale-te embora daqui Vá És lombo? Sim Então... Vítor O que é que se segue para ti? Bem, antes de ser arrastado para isto Estava a trabalhar Num género de negócio Género? É perigoso? Ah... Com esta gente sim Está garantido Bem, por acaso conheço alguém recém saído da prisão Que poderia ser perfeito para este tipo de trabalho Oh... Não sei É de confiança? Mais ou menos Exatamente Tem destaque brasileiro? E diga, quando é que seu marido volta para casa? Lindo destaque É bom saber quando chega ao marido Está fixe É verdade Vou trabalhar os dois juntos, será? Vá lá Tens mais destes charutos Não abuses a sorte Mais, mais charutos destes Ah... E terminamos? Uncharted? Aqui está, o Sr. Drake a trabalhar Vamos ter carimbos Olá, bom dia Por acaso até... Por acaso até... Que problema quer? Ok, eu entro nessa O que é que se passa? Conseguiste um grande cliente? Ah... Melhor ainda Estou prestes a vender a Jameson Marine O que? A sério? Sim Uau, isso... Bem, acho... Acho que devo dar os parabéns, hã? Bem, ainda não Mas estou confiante que vai avançar Não foi fácil Mas no final, acho que chegámos a... Um acordo que beneficia todos Bem, isso... Isso é ótimo Sim Vais continuar na empresa? Não, 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 não Acho que só quero relaxar Passar... Tempo com a família Ir pescar sempre que puder Que bom para ti Então, quem é o otário que... Te vai comprar isto? Oh, és tu Ah, é sério Espera 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 aí, meu Olá Bom dia, rapazes O que é que fazes aqui? O que? Vim até cá para... Vim até cá para... Ver como isto estava Já dei as chaves ao teu marido Ok... Perfeito Isto é sério? Nate... Tudo o que tens de saber É que é um investimento muito inteligente Toma a decisão certa Quando acabarem ligas? Claro Olá 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 Tu... Vais comprar a Jameson Marine? Vamos comprar a Jameson Marine Tem Ah... Ok Como? Porquê? Bem... Soube de um trabalho de resgate salvados ao largo da costa da Malásia E achei que era a nossa cena Não... Ouve, amor Nós mal saímos de Libertália vivos Sim A aceitar trabalhos ilegais Tu já sabes no que é que isso vai dar Quem disse que era ilegal? Olha Ui, conseguiu os papéis... Iste de hoje de manhã Conseguiu os papéis para tornar ilegal aquela cena? É verdadeiro? Não Sim Ali está uma coisa falsa Alguns dos meus antigos contactos espalharam o seu charme no gabinete de licenças da Malásia Foi lindo! Nem sequer precisei de sobernar ninguém Ora, isso é bom porque eu nem sequer sei como é que nós vamos conseguir comprar isto Toma Estende a tua mão O quê? Ui, espera aí Estende a tua mão Vá lá Com careças? Pois Onde é que arranjaste isto? Estava no bolso do meu casaco Juntamente com muitas outras Muitas? Só a fechafú Sam Sabes que ele é matreiro É sim Claro que a maior parte vai ser gasta aqui nesta nossa empresa E no novo equipamento de imagem De imagem? Pois Já que vamos recuperar a carga com os mergulhos Podíamos contratar uma tripulação pequena Filmamos tudo e ressuscitamos um antigo programa O que é que aconteceu ao... Viver uma vida normal? Acho que ao tentarmos levar uma vida normal podemos ter... Desenvolvimento Olha Quando eu estava na ilha Tinha... Saudades da aventura Saudades de nós E agora podemos fazer o que gostamos Mas daqui para a frente só aceitamos trabalhos estritamente legais Pode ser E eu vou tratar das filmagens todas Com a minha... Câmara super cara Uau Não 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 quero ser o tipo Que estraga a reforma antecipada do Jameson Isso seria cruel Pois Não vai ser fácil amor Nada que valha a pena é fácil Toma Há-lhe dar resposta O que dizes Nathan Drake? Sim Por que não? Desde que eu não tenho a tratar da papelada Não posso ser eu Vou ter as mãos ocupadas com a câmara Bem E eu as minhas com os mergulhos Ok Pronto Fazemos à vez Fazem à vez como a Aloysse Apostamos um joguinho A sério? Não Ouve Eu tenho treinado Estou a melhorar A minha coordenação está melhor do que nunca Não Eu podia Não te posso fazer isso outra vez Tens medo de jogar com ele Não tenho medo nem de jogar com tudo Mas cala de 1 a 10 Que medo de tens de jogar contra mim? Tipo um de 3 Pois Bem Podes aumentar isso para o 11 11 Vou arrasar contigo Ah sim Sim Todas as pessoas de galinha Ok Está bem Apostado? Bem vamos parar por aqui Portanto Temos aqui a procurar-se o bandicoot outra vez Acho que ainda falta um Que vem com uma espécie de spoiler Portanto estejam atentos ao próximo episódio Não esqueçam de deixar o vosso like Não se esqueçam também de deixar a vossa subscrição Não se esqueçam de deixar também um comentário Para dar o vosso feedback E não se esqueçam também de passar pela Bench X Que é o vosso site Overclocking de gaming de reviews etc etc Visitem então também as redes sociais do netweb E também da Bench So netweb Estiverem então com o Uncharted 4 Terminamos então esta parte da aventura Falta um vídeo Já vão saber porque É um vídeo bastante emotivo Porque finalmente acontece aquilo que Vocês depois vão ver Netweb is off E aí E aí E aí